Olá gente, sou eu mais uma vez aqui do canal Ataídes Almeida, mais um vídeo com exclusividade e hoje vamos falar do Gustavo Lima, que vendeu todos os seus shows de 2022 por 100 milhões de reais. Você vai ver mais informações depois da nossa vinheta. Então é isso aí, o Gustavo Lima já garantiu um baita faturamento para 2022. De acordo com informações do Léo Dias, ele vendeu toda a sua agenda de shows em 2022, totalizando 192 shows para o Fundo de Investimentos Forivem. O valor de acordo é de 100 milhões de reais e ele já recebeu parte desse valor. Gustavão tá pudendo, hein? Ainda de acordo com o colunista, para gerenciar os shows de Gustavo Lima, o Fundo contratou nomes conhecidos dos bastidores da música. O advogado Augusto Castro, da MC3 Produções Artísticas. O empresário baiano Léo Góes, da Online Entretenimento. E Bet Dezembro, de Manaus, da Fábrica de Eventos. Mas a Balada Music, empresa de Gustavo, permanecerá com controle total da agenda do cantor. A venda de 192 shows por 100 milhões de reais significa que Gustavo Lima recebeu antecipado por show 520 mil. Olha aí, o cantor já tem a garantia de, no mínimo, fazer 4 shows por semana em 2022. Olha só que maravilha, o embaixador tá chegando com tudo aí, viu? Apesar de toda paralisação dos shows e eventos públicos nessa pandemia, o cantor fará uma turnê nos Estados Unidos ainda este ano, viu? Entre os meses de julho e agosto. É Gustavão aí arrochando no 18. Com exclusividade, mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. Eu peço a você que se inscreva no nosso canal, dá aquele like e compartilhe o nosso vídeo, que brevemente vai ter mais vídeos com exclusividade por aqui no nosso canal. A gente agradece a todos. Forte abraço, tamo junto!